A janela à noite cai no asfalto Os carros pintam de vermelho e branco A cidade que ela vê do alto E dentro do peito, coração aos saltos Sai do banho e põe o som mais alto Canta e dança, a noite é uma criança Serve o drink, prantes da balada Misturando o medo com a esperança E se nada acontecer A culpa é dela com certeza Porque atrás da porta certa É certo se esconde a noite perfeita Mais um drink só pra entrar no clima Pra manter no rosto algum sorriso Ela busca alguém que vive um sonho Mas ela apresente que ele não existe Quando que era pra ser divertido Pouco a pouco foi ficando escuro Toda luz vira um borrão no frio Falta muito pouco pra tocar no fundo E se nada acontecer A culpa é dela com certeza Porque atrás da porta certa É certo se esconde a noite perfeita Mais um drink pra esquecer de tudo Pra não ver o sol pela janela Só queria ter alguém ao lado Pra dizer baixinho o nome dela Ah, 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 ah E no fim nada aconteceu E a culpa é dela com certeza Porque atrás da porta certa Pra sempre se esconde A noite perfeita A noite perfeita A noite perfeita A noite perfeita A CIDADE NO BRASIL